Para te ver dançar, música bonita, música maranhense. A gente veio aqui no estúdio para conversar com ele, quase chegando aos 30 anos de carreira, aos 46 anos. A gente veio conversar com o Johnny Casanova, que tem essa veia da música maranhense e com parcerias importantes. Um pouco de tempo para compor, para conversar, para refletir sobre carreira, amizades, parcerias e botar a coisa para funcionar. Compõe cinco músicas inéditas, feitas por mim e com parcerias, convidados para cantar, para interpretar. E nós estamos lançando um a cada mês. A da vez agora com o meu irmão César Nascimento. Para te ver dançar, vamos dançar. Novo EP do Johnny Casanova, começando com a faixa para te ver dançar. em todas as plataformas digitais, agora dia 11 de junho. Te aguardo, entra lá, baixa. E o clipe novo também da música vai estar disponível no YouTube. Todos os links estão lá no nosso Instagram, johnnycasanova.oficial. Um samba, reggae e shot, eletro-bombador. A vida vista assim, com os pés descalços, vendo o sol e a chuva. Um perfeito cenário, história de nós dois. Por um instante, bem assim, sem compromisso, vamos dançar. O resto fica pra depois. Vem cá dançar. Vem cá viver. Vem namorar. Quero escrever a minha história com você. Vem cá dançar. Vem cá viver. Deixa rolar a noite inteira e o amor acontecer. Vem cá dançar. Só lembrando que a apresentação desse novo trabalho acontece em todas as plataformas digitais do Johnny Casanova nesse dia 11 de junho. E você é convidado a conhecer mais esse trabalho de Johnny Casanova.